A Xangui opera o aeroporto que já por vários anos foi eleito o melhor aeroporto do mundo. Então, eles têm uma experiência muito grande na operação de aeroportos e com cuidados e conceitos e tecnologia voltados para melhoria do atendimento aos passageiros, melhoria do tráfego, fluxo de passageiros dentro dos terminais, oferta de serviços de alta qualidade e além de todo o tema de segurança aeroportuária, de eficiência aeroportuária. Então, sem dúvida nenhuma, a Xangui vai nos trazer uma experiência ampla para nós colocarmos também aqui no Galeão. Além da Xangui, nós temos também a Aldebrecht Transport, que também tem tradição em empreendimentos de grande envergadura na área de transportes. E a própria Infraero, que também conhece o aeroporto de Galeão bem. Então, eu acho que o nosso time está muito bem capacitado para implementar as transformações que o público tanto espera, e as linhas aéreas e todos os usuários do aeroporto. Então, a gente acredita que vai ter uma grande melhoria no aeroporto, especialmente sentida a partir da Olimpíada de 2016, quando as obras principais estarão concluídas e toda essa expertise vai estar implementada. Olha, nós estamos, desde o dia 7 de junho, na preparação já do plano de ações imediatas. Então, já implementamos 250 novas placas de informação. Temos já iniciado a instalação de nova infraestrutura para os estacionamentos de veículos, que também deverão estar prontos já até agosto. Iniciamos já a implementação, e já estão em utilização nos terminais, novos pontos de tomada de energia. A iluminação está sendo também já implementada, remodelada, aumentada. Essas são as ações de curtíssimo prazo, eu diria. A partir de agosto, quando nós iniciaremos a operação assistida pela Infraero, Infraero, entre agora e agosto, a Infraero é responsável pela operação e nós assistimos a Infraero. E estamos já interagindo em cooperação mútua para melhorar todas as experiências dos passageiros. Nós estamos também desenvolvendo já acordos para, já em agosto, novas áreas de comércio, novas lanchonetes e serviços de comida, isso no curto prazo. E eu diria que o mais esperado e o maior investimento serão exatamente voltados para a infraestrutura como um todo. Então, nós estaremos construindo um novo pia com 26 novas posições de embarque. Nós vamos ter novas posições de pátio, o pátio vai ser ampliado, o que vai permitir uma eficiência operacional e segurança melhor para o aeroporto. Nós vamos completar aí um total de quase 97 posições de aeronaves. Então, isso vai dar ao passageiro mais rapidez, mais conforto. E, além disso tudo, nós vamos ter aumento dos espaços de estacionamento de veículos. Quer dizer, vamos construir novos estacionamentos de veículos, vai ter um novo prédio, quer dizer, uma ampliação do prédio existente na frente do Terminal 2. Então, o aeroporto, a partir de abril de 2016, vai ser, de fato, um novo aeroporto para os cariocas e todos os turistas internacionais que viajam ao Rio e aqueles que vêm de outras partes do Brasil para usar o galhão como porta de saída e entrada. Um investimento dessa natureza, é óbvio que é previsto no longo prazo. Eu diria que o principal é o seguinte, os sócios todos estudamos com muito afinco todas as oportunidades que o aeroporto oferece. E, entendemos o seguinte, o Rio de Janeiro está num processo claro e amplo de recuperação com investimentos muito grandes na infraestrutura do Rio de Janeiro. O pré-sal é, sem dúvida nenhuma, o grande motor econômico do Estado e da cidade nos próximos anos. Então, nós acreditamos muito no Rio de Janeiro, por isso fizemos uma oferta dessa natureza. E a recuperação vai depender de uma série de fatores e, obviamente, do sucesso que nós acreditamos e vamos trabalhar para que ele, de fato, aconteça, sem falar nas belezas naturais do Rio, que continuam atraindo todos os turistas do mundo todo. A exposição que o Rio de Janeiro tem com a Copa do Mundo e, no futuro, em 2016, com as Olimpíadas, nós estamos otimistas que os nossos planos vão se confirmar. E o retorno de um investimento dessa natureza não ocorre antes de sete, dez anos. É quando se inicia, de fato, o período de dividendos que esperamos que vai acontecer. Nós queremos que o aeroporto do Rio de Janeiro seja, primeiro, a escolha das linhas aéreas pela sua eficiência, pela sua segurança, seja a escolha dos passageiros pelo conforto, pela experiência de viajar agradável que um aeroporto pode oferecer e, acima de tudo, junto com o Rio de Janeiro, desenvolver a economia do Estado, do turismo. Então, eu acho que o aeroporto, como porta de entrada principal, ele deve ser aquele momento onde todo turista e todos que vêm nos visitar ou que estão saindo para suas viagens se sintam felizes de estar utilizando e queiram voltar. Mas, obviamente, nós temos o maior interesse em estar conectado com a comunidade de serviços e de produção de equipamentos, o que nos interessa exatamente para obter todos esses índices de satisfação, segurança e desejados que nós tenhamos as empresas de primeira linha, fornecedores de primeira linha. E nós temos aqui um departamento que vai estar fazendo o Procurement, convidando a todos de forma transparente e motivando aqueles que querem, de fato, participar do aeroporto do Galeão.